O algoritmo é uma sequência de instruções que, se cumpridas, levam a determinado resultado. Então, a conta de somar é um algoritmo. Como é que se faz para fazer uma soma? Você pega um número, você soma um número sequente e depois você soma o resultado ao número sequente até você ter um resultado final. Isso é um algoritmo. Nos computadores, os algoritmos são as instruções de como o computador tem que funcionar. Qualquer software de computador, seja do celular, do desktop, seja o software de navegação, seja o software de chat, todos esses programas são compostos por algoritmos. Quando a gente fala, por exemplo, do algoritmo do Facebook, são as instruções que estão dentro da plataforma do Facebook de como é que ele tem que funcionar. Então, para quem ele vai mostrar as coisas que eu posto? Com qual critério? Eu acho que tudo que eu ponho lá vai ser visto por todos os meus amigos, mas não. O Facebook cria um critério para mostrar para quem ele acha que mais vai se interessar sobre aquilo. Ele faz essa filtragem com base em todos os dados que ele tem sobre todos os usuários, mas é ele que escolhe. E a gente não conhece esse algoritmo. A lei do Facebook é um segredo de negócio, é um segredo do Facebook. Então a gente acha que o Facebook é um lugar público porque a gente se encontra lá, mas a lei desse lugar, o código desse lugar, ele não é um código público. Ele é feito por um ditador, que é o dono do Facebook, e ele não é conhecido. E a gente não tem influência sobre como é que se faz esses algoritmos. E o Google é a mesma coisa, ele tem um algoritmo de busca, que visa, em tese, fazer com que você tenha o melhor resultado para a busca que você quer. Aí uma coisa importante que é legal falar é que o que essas leis, esses algoritmos, dessas grandes ferramentas que a gente usa, fazem? Eles normalizam o mundo. Quer dizer, eles mostram o mundo para a gente, propõem comportamentos, ideias e tal, que eles consideram o normal, o mais apropriado para a gente. Então se você pensar que uma das coisas que constitui a democracia, que constitui comunidades, já que a gente fala muito de comunidade em relação ao Facebook, uma das coisas que constitui isso é o dissenso, é o livre debate das ideias. Mas ali você tem livre debate das ideias, você tem um filtro para onde elas passam até chegar em outro lugar.